Eu sou o Robin, eu sou a noite E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Matespio Hoje saiu umas DLCs novas aqui do Batman Arkham Knight E como eu comprei uma placa de captura pra poder gravar vídeo do Xbox One Eu resolvi fazer aqui um gameplay pra ver como é Só pra testar se funciona mesmo Então hoje saíram algumas skins A gente tem aqui no expositor Tem o Batman do Ben Affleck Deixa eu ver onde é que tá Esse aqui? Não É esse aqui Tem o Batman do Ben Affleck Junto com o carro também do Batmóvel do Batman vs Superman Tem um Robin novo que não sei por que tem Tipo, é o Tim Drake original, tá ligado? Porque ele já tem esse outro... Tipo, esse é o Tim Drake, tipo, verdadeiro, tá ligado? Pra mim Tipo, o Tim Drake não usa verde E daí tem esse 952 que é, tipo, é do Dick E daí tem esse antigo, nesse tudo bem E saíram dois... é... duas histórias diferentes Você vai vir nessa da Mulher Gato E claro, o Coroa que é do Robin Eu tava jogando da Mulher Gato, mas eu fiquei empacado no 71% Porque é uma parte... Ah, babaca, esse tipo, tem raio... tem uns raios laser passando assim, tem uns eletricidade no chão Então eu falei, foda-se, depois eu tento fazer isso E como o Robin é, tipo... é o meu super-jói favorito de todos os tempos Eu achei que ia ser legal É... meu primeiro gameplay decente, assim, de... De... Xbox One ser o negócio do Robin Só que não é esse Robin careca, porque eu odeio esse Robin careca Olha essa cara dele Ele é muito estranho, eu não gosto Pra mim, Robin... tipo... Qualquer Robin com mais de 17 anos é meio estranho, tá ligado? É meio bizarro, assim, olhar um Robin adulto Robin é, tipo, de... de 11 a... 16 Mas vamos ver, é uma história do... É o Robin contra os dois caras Olha, tecnicamente ainda não é nossa lua de mel, Barbara A gente devia estar na praia Curtindo Quem precisa de uma ilha tropical Quando se tem uma estação de tratamento de lixo pra se infiltrar? Eu não gosto que eles mudaram essa história também Desculpe Fizeram o... o Team Drake Casar com a... Com a Oráculo e... E não na praia E mó... não gosto Mas o duas caras fugindo da cadeia? Não dá pra ignorar Depende da distância da praia Precisamos deter ele, Tim É E pra valer desta vez E eles deram a dublagem do... Do outro Robin pra ele Tipo, esse é o dublador do Asa Noturna Do primeiro Robin, do Dick Grayson Então deram a voz dele pra esse Robin E daí a hora que aparece o Asa Noturna É tipo uma outra voz É uma voz de um cara estranho, tá ligado? Já vai me deixar? Não foi isso que... Não esquenta a barba Eu dou conta De onde veio tudo isso? Achei que deveria ser quem tinha aprendido Vamos ver então Tem alguém com um anulador de sinal É aquele carinha ali Ele tá ali É, como é que eu vou chegar lá? Hã... Faz um tempo que eu não jogo... Batman Tá Ah, vamos tentar pendurar aqui E puxar ele no fogo Porque... Vamos ver... Ah, não vai puxar pra trás Eu ia falar porque geralmente você puxa os caras pelo negócio Só que daí o cara ia, tipo, claramente morrer no fogo, tá ligado? Depois eu vejo se tem um jeito de fazer isso Tá, vou derrubar esses três caras num... Num negócio de medo só O Arkham City é, tipo, um dos meus jogos favoritos De todos os tempos Então... Todos os Arkham... Que saíram depois eu comprei, tá ligado? O Asylum eu nunca... Nunca fui muito com a cara do Arkham Asylum Não sei porquê Mas... E o Arkham City eu também não tinha ido com a cara antes do jogo estar aí Mas eu ganhei de aniversário Nossa, esse cara cego aqui Que não me viu Você viu que eu dei um zoom ali? É porque eu tô acostumado Eu tô jogando... Jogando Tomb Raider E... No Tomb Raider é o... É o R3 que aparece Faz, tipo, essa visão de detetive, tá ligado? Então isso vai acontecer muito Eu sempre tô apertando o botão errado Faz muito tempo que eu não jogo Batman O que eu joguei foi quando saiu a... A DLC do Asa Noturna Mano, tem muita gente aqui, velho Puta que pariu Vamos pegar uns caras que estão mais longe primeiro Eu sou o Robin Eu sou a noite Ninguém me vê Saiu também um... Tipo, um Batmóvel do Robin É muito louco, mano O ruim é que, tipo O Batmóvel só dá pra usar na história E... Não dá pra usar o Robin na história Então, tipo, é o Batman No Batmóvel todo vermelho, assim Vermelho e amarelo Muito bizarro É melhor que nada, né? Dá pra usar nos desafios de corridinha que tem aqui Vamos ver, vamos ver Como é que eu pego aquele filho da puta Ah, ele vai entrar aqui? Vai Aí Mano, Robin é o melhor, né? Qualquer super-herói que tem cajado é fodidão Por isso que eu gosto também Canário Negro, Robin Ih, não vai dar pra ir Porco Porco Oh Ó Eu sou a noite Eps, tem mais um cara aqui Mano, por que tem tanta gente nessa porra ali? Aí Vamos ver se eu consigo fugir Não Tenta pegar ele pela janela Aí Ó Batman de coi rola Ele sabe onde duas caras tá escondido Vou fazer ele falar Sério? O que? Nada Bárbara, eu sei quando você quer dizer um monte Ok É que Você sempre foi o tira bonzinho, né? Tira bonzinho, hein? Eu quero ver o Robin interrogando alguém, véi Vamos ver Ele vai fazer... Ele devia fazer uma voz de... De Batman, tá ligado? Onde que é o objetivo? Eu não... Eu não prestei atenção Onde que é a sala que eu tenho que ir Deve ser aqui, né? Isso aqui é uma sala? Isso aqui é uma sala? Tenho que chegar ao Contra Mestre Ele sabe onde está o... É, eu tenho que chegar ao Contra Mestre Eu não sei onde eu fico o Contra Mestre Se você me der uma direção no mapa Ou alguma coisa assim Eu agradeço Ah, acho que o Contra Mestre é o cara que eu matei aqui agora, né? Não Ah, então ele vai aparecer aqui, ó É algum cara que vai estar se chacoalhando no chão Sem estar morto Eu não tenho ideia de onde está o Contra Mestre Se eu fosse um Contra Mestre Onde eu... Onde eu estaria? Hum... Eu não sei Vou ter que sair e entrar de novo Será que eu tenho que subir tudo? É isso? Ah, estava aqui em cima essa porra Que bosta, hein? Porra Agora sim Onde ele está? Não tenho medo de você Oh Onde? Tá bom, tá bom Eu falo Ele está no escritório principal É sério Nada mal, hein Que assustador, amor E essa casa aí? Parece Assassin's Creed Sei que está aqui, garoto Ainda lutando do lado do Benya Se eu fosse você, sairia enquanto pode Ou venha me enfrentar Vamos ver se o menino prodígio aguenta sem o morcego para segurar na mão Você consegue, Tim? Isso aqui é um... Um easter egg de alguma coisa Eu não sei o que é Tem que ver no Wikipédia depois Tá sabendo? O Robin está aqui Acabou com os caras perto do incinerador Ele quer pegar os duas caras Isso quer dizer que vai passar por aqui É o único caminho Se ele vier Quantos eu consigo hackear nisso aqui? Mais longe Pelo menos não vivo Eu vou te falar Ele tem coragem Ele está iludido Sensores desativados Tá, eu consigo desativar uma arma É difícil tomar o lugar daquele psicopata É demais do menino Tá bom Ah, caguei Caguei Ah, deixou pra lá Vou tentar de novo Eu achei que eu ia pular na... Achei que eu ia pular na... Na corda O que que está escrito ali? Está vendo? Está errado Guardas com mini armas Mas que não Que não pode ser doublado É foda, né? Todo jogo que tem coisa em português Tem uma letra errada Deve ter outro jeito Ah, posso entrar por ali Ok Eu vou entrar por baixo Desativar Uma das armas Usar uma finalização de medo Em todos os outros Não, eu posso só passar E deixo eles lá Ok Vou colocar um gel aqui Tá Que ele ali vai morrer Então eu vou subir Porque não tem a grade por aqui, né? Não tem Eu subo com o arpel Vou entrar nessa coisinha aqui Ah, ah Aí Tá Agora tem que desativar Aquela coisa do fundo Usar uma finalização De medo E matar todo mundo Vamos ver Aí trocar pra cá Então eu explodo Como é que eu explodo? Já é o mesmo? Detonar Agora é isso É aqui Oh, que mentira Que bosta, mano Tinha que ter jogado A bomba de fumaça Antes de cair no chão Beleza Agora vai Agora sim, vamos lá Tem que desativar aquilo Ah, não tem granada de fumaça Hum, isso vai ser complicado Hum, isso vai ser complicado Tá São dois caras Tá Tem que esperar Esse cara ficar no meio E daí Usar O negócio E eu vou deixar A finalização Explosivo Pra depois Ah, não preciso equipar o explosivo Então tá bom Caguei Caguei de novo Tá Que pariu Apertei o Y Era pra ter apertado o X Agora, hein Foi Ó É assim que se faz, crianças Eu tenho que destruir antes que aquela arma volta Ativa Sai daqui Eu não consigo sair daqui Tá Agora A gente tem um problema Eu preciso atravessar Ah, tem o escudo Tem o escudo, né Opa O escudo não é pra sempre, não Eu vou morrer Ai, meu caralho Capaz ainda tomar uns tiros, mas Mesmo assim Eu podia ter cancelado Eu sou um idiota Eu podia ter usado O hackeador Pra cegar o negócio de novo Enquanto tava protegido Mas tudo bem O que é isso aqui Eu gosto Que tem sempre uns Uns negócio Escondido Mas pro vídeo Aqui não é ponto legal Opa Agora vai Eu sou o garoto prodígio Eu adoro o barulho das porradas Tipo quando você mesmo toma porrada É muito engraçado É muito engraçado Só no malabarismo Muito bom Encontrei uma entrada de segurança Ok O que que tem aqui Tem uns dados Tem umas cartas De tarô Ok Ah, o que que eu vou fazer? Virar Ok Ó, tem uma pinhata Do viva pinhata ali Tá Como é que eu vou descobrir A ordem dos bagulhos É muito engraçado Era o que eu tinha feito no começo, só que o contrário Eu pensei, tipo, é metade e metade, tá ligado? Mas é... Eu tinha que ter seguido aquela mulher que tá ali, tá vendo? Os brancos do lado esquerdo e o pé do lado direito O Batman precisava de um escudo desse, né? Como? Quem sou eu? Sou o Robin, eu sou a noite Agora, hein? O que vocês são, os Power Rangers? O que vocês estão, assim? Cada um tem uma cor Oh, oh A foda de jogar com o Robin é que ele não tem negócio de destruir escudo, tá ligado? O Batman consegue desarmar as pessoas e tudo mais Mano Por que que essa DLC é muito mais difícil que todas as outras DLC E muito mais difícil que o jogo normal? Ah, acho que é porque eu não tô usando o... O Batman O Batman que é overpowered, mas... O Batman 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 Então funciona assim, esses cara... Pra quem não... Pra quem nunca jogou os jogos do... Do Arkham Ah... Os cara com escudo, eu tenho que... Dar uma porrada com o bastão Assim... Então tem esses esqueminhas também... Então tem esses esqueminhas também... Teoricamente eu posso usar... Alguns itens... É... Como arma, tá ligado? Mas... Não compensa tanto não... Só assim já tá de boa, né? Aí... Deu certo... E cadê o dos cara? Ó... Mata, bela bosta... Tomando dinheiro no pé, véi... Não foi valentia vir aqui Foi estupidez Você não é morcego Nunca foi E nunca será Tim, prepare-se Desculpe, moleque Não pode fazer isso sozinho Oh O problema dos duas caras É que é sempre a mesma história Ele quase mata alguém E daí ele joga moeda E se fode porque ele joga moeda Mas é É isso aí Então essa aí foi a história do Cara coroa Do Robin E eu vou editar, postar Ver como fica o vídeo e tudo mais E provavelmente a gente vai ter mais Gameplays de Xbox Mais pra frente É... Eu tô com alguns planos Várias novidades pro canal Pro mês que vem Pros próximos meses É... Provavelmente eu vou fazer um vídeo De update assim Falando o que eu tenho O que eu tô pensando Mas é isso aí Falou aí, galera E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.